Rupi galera, como é que vocês estão? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer algo bem prático pra você colocar ativos na sua carteira Braavos sem você precisar correr risco de fazer pontes de outra rede, enfim algo bem prático, utilizando o Pix, diretamente do seu Pix pra sua carteira Braavos, eu vou mostrar agora, depois da vinheta vamo que vamo Rupi, meu povo lindo, olha só, primeiramente precisando da ajuda de vocês perceba o seguinte, 77% das pessoas que veem meu vídeo são inscritos e 22.8% não são inscritos, galera então é muito importante que você se inscreva se você tá vendo esse vídeo agora, vai lá, se inscreve a gente aí não custa nada, pô, e outra coisa, ativa o sininho, olha só apenas 30% das pessoas estão com o sininho ativado aqui então ativa o sininho pra receber o nosso vídeo em primeira mão, beleza? então vamo com o conteúdo agora então vamo lá galera, bom, eu tô no site aqui oficial da Braavos caso você não tenha ainda a carteira Braavos basta você vir aqui e acessar braavos.app vou deixar o link na descrição e aqui embaixo, ó, você pode baixar a extensão na verdade conectar aqui, né, a extensão Chrome, Firefox, Brave e Edge, tá? esses são os navegadores aqui possíveis e do seu smartphone você pode muito bem baixar seja ele sistema Android ou sistema iOS, tá? basta você acessar o mesmo site, braavos.app e você baixar aqui a carteira, tá? tanto no Play Store, né, quanto na App Store da Apple, beleza? então bora lá galera, feito isso você vai estar com a sua carteira aqui Braavos, tá? e você vai precisar mandar fundos pra ela e vou mostrar pra vocês como a gente faz isso diretamente com o Pix, tá? você vai clicar aqui em Depósitos, beleza? e depois você vai vir aqui em Ramp, aqui embaixo, ó e com Ramp você vai clicar no Zin, Transfer Now é o mesmo movimento do celular, tá pessoal? posso mostrar até pra vocês o celular mas é a mesma coisa, é idêntico, tá? vamos lá, aqui você vai colocar o valor que você quer mandar e perceba que você pode mandar um valor bem baixo que, por exemplo, pode mandar R$100,00 se você quiser tá? é tranquilo vamos lá, Proceed to Pay aqui eles pedem um e-mail, tá? então você coloca um e-mail da sua opção que você queira, se quiser cria um novo e-mail só pra isso perceba que é enviado um código lá pro seu e-mail, tá pessoal? você vai ter que acessar seu e-mail e colocar o código aqui que foi enviado pra lá agora nessa tela, pessoal perceba o seguinte você pode pagar por Apple Pay por cartão e aqui, ó por Pix e tem uma observação, ó instantânea, tá? então vamos por Pix aqui continuar aqui vou ter que colocar, né? os seus dados aqui de contato, tá pessoal? bom, perceba que apareceu um QR Code então posso pagar apontando, né? o meu app do meu banco, né? aqui pro QR Code você pode copiar também e copiar e colar lá no seu Pix, tá pessoal? então vou aqui, ó vou fazer aqui apontei, ó continuar pagamento feito e foi na hora, pessoal na hora realmente instantâneo, tá? aqui eu posso clicar e ver a transação que foi realizada ó, percebe que já caiu o valor vi a alteração 416 dólares foi pra 433 dólares, tá? bem rápido bem simples bom, galera então agora que a gente acabou de fazer o Pix ele foi realizado caiu na carteira vamos avaliar aqui o que aconteceu com essa transação bora lá olha só clicando aqui, pessoal a gente tem acesso ao explodidor de blocos lá da StarkNet afinal, a Braavos está na StarkNet é... vou colocar aqui, ó em Token Transfers ó, perceba que essa transação foi feita 17 minutos atrás vou clicar aqui na hash da transação vou rolar aqui pra baixo aqui tem o Amount esse valor aqui, tá? que tá em Way a gente vai converter esse valor aqui pra quanto ver quanto chegou na minha carteira, tá? então perceba que foi 0.0107 178 at ali, né? 1.078, né? at ali 0... na verdade 0.01078, tá? melhor dizendo assim e eu enviei, pessoal aqui 0.108 o que corrobora aqui os dados que chegou lá pra mim o que eu mandei as FIIs aqui, ó perceba que Network FII me cobrou 0.26 centavos de reais por enquanto um valor razoável e a rampa me cobrou cerca de 15 reais tá, pessoal? então assim não muito diferente aí do que você fazer uma ponte tá? você gastaria numa ponte aí em torno de pelo menos também 10 reais 15 reais 20 reais depende muito do momento, tá? então aqui o total das FIIs junto com o Network FII mais a FII da rampa 15 reais 15.26 tá, pessoal? então esses são os dados que a gente pode extrair daqui dessa transação que ocorreu agora bom, então é isso, galera muito simples, né? a gente fazer um pagamento aqui através do Pix você precisa só colocar um endereço ali qualquer um endereço não precisa ser nenhum real endereço seu, tá? mas tem que colocar o seu CPF de qualquer forma tá, pessoal? só esse é o ponto mas tem geradores de CPF também por aí algumas páginas enfim fica a seu critério aí, tá? então é isso, galera mandem direto agora não corram risco mais com o ponte valeu, tamo junto espero que esse vídeo te ajude e até o próximo